E aí, galerinha da educação infantil do CEP, Francisco Solano Trindade, tem criança na cozinha? Hoje tem! Eu queria convidar você para fazermos juntos uma receita muito gostosa e muito fácil. É uma receitinha de dananinho caseiro. Vamos prestar atenção, mas antes de começarmos, sempre que estamos na cozinha é muito importante lavarmos as mãos muito bem e prender o cabelinho, tá bom? Vamos lá! Pega uma travessinha e nós vamos misturar um copinho de iogurte natural Uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E um sachê de suco instantâneo do sabor que você preferir Eu gosto muito do de morango Aí é só misturar muito bem Depois de bem misturadinho, vamos colocar nos potinhos E aí é só levar para gelar e daqui a pouco vamos ver como é que ficou Depois que estiver bem geladinho, aí pode tirar Vamos experimentar Faça você também Pede um adulto para filmar, fotografar e manda para a gente Para que nós possamos colocar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook A tua receitinha, tá bom? Um beijo! Um beijo!